Nesse vídeo, o que a gente vai estar fazendo aí é adicionar a sombra ali no nosso rolê. É uma sombra bem tranquila, não tem nada de muito complexo na sombra, né? É chamado de Text Shadow. A gente tem um Box Shadow que a gente aplicou lá no nosso botão e agora a gente vai usar o mesmo conceito para a fonte. Se liga só, é exatamente o mesmo conceito. A gente tem a ideia que vai ter um deslocamento no eixo X, que aqui é o Y, desculpa, o eixo Y, um deslocamento no eixo X, um Blur e a cor da sombra. Mas nesse caso, para o texto. Como é que fica no nosso CSS? Fica assim. A gente chamou no botão de Box Shadow, certo? Foi esse daqui que a gente colocou. A gente não vai colocar um Box Shadow, a gente vai colocar um Text Shadow. No Text Shadow, a gente tem quatro opções básicas aí, né? As três primeiras são sobre o posicionamento e o Blur da sombra. Então, por exemplo, aqui primeiro vem o eixo X. O eixo X é o eixo horizontal. Então, eu quero aplicar aqui, sei lá, 10PX, só para a gente conseguir ver. Depois, a gente tem o eixo Y. Esse aqui é o vertical. Vou colocar 10PX também. Depois, o Blur. O Blur é aquela esfumaçada que a gente pode dar na sombra, para dar uma sensação de sombra mais real. No nosso caso, a gente não quer uma sombra mais real, porque a gente está fazendo uma página com uma pegada de pixel art, então mais limitada visualmente. Então, eu quero deixar sem Blur, zerado. E por último, a cor. No nosso caso, é preto. Preto é lasanha, zero, 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 ponto e vírgula. Salvou. Vou voltar no navegador e vou dar um refresh para ver se já está funcionando. A sombra já foi aplicada. Foi um pouco mais do que está no layout, mas é só para ver que a sombra realmente está funcionando. Lembra? Pô, a sombra não está me agradando. Gostaria que a sombra ficasse um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, algo do tipo. Botão direito. Inspecionar elemento. Você vai abrir aqui o Expect, o seu navegador. Vou clicar nos três pontinhos, jogar para baixo. Legal. E aqui selecionado o H1, o que você vai fazer? Você vai basicamente mudar essa estrutura aqui. Essa estrutura toda, você pode ir mudando. Está vendo? Seleciona. Aparece aqui, do lado direito, o CSS. Você pode deixar o cursor ali, em cima do número, e apertar para cima e para baixo. Ele vai mudando ali, pixel a pixel. Ah, não. Está meio longe. Deixa eu deixar assim. Muitas vezes, o designer até fez ali, gostou do efeito visual. Na hora que está dentro da ferramenta. Mas na hora do navegador, ficou um pouquinho estranho, com o conjunto e tal. E aí, você pode pedir para o designer colar o seu lado, a pessoa que fez o design. E falar assim. O que tal mudar aqui? O que você acha? Dá para mostrar já mudando o código. Sem necessidade de salvar o código. Ficar indo e voltando. Direto dentro do navegador. Então, melhora até a comunicação. O domínio aí do Developer Tools. É importante você dominar, mesmo que seja no Firefox ou no Chrome. Lógico que você nem está com o Chrome instalado, que está consumindo toda a sua memória. Você está com o Firefox instalado, feliz. E aí, você consegue mover todo esse rolê, né? Beleza? Aqui, você pode mudar a cor. Você pode clicar aqui e testar com outras cores. Está vendo? Pode ir testando ali. Ah, como é que ficaria com o branco? Pode pegar aqui o roxo. Pode ir mudando todos os rolês. É legal você dominar o Developer Tools. Olha que tosco. É, mas ele ficou bem tosco. Vamos deixar mais tosco. Verdão, assim. Aqui, o contraste é horrível. Então, dá para você brincar e testar essas sombras. Testar até mesmo o Blur aqui, que não tinha. 2PX. E aí, você consegue ver o Blur ali. Eu vou colocar na versão preta aqui, só para ficar melhorzinho. 0, 0, 0. E vou dar um Enter. Aí, você já consegue ver. Nesse caso, não faz muito sentido com a arte o Blur, né? Mas, em vários casos, o Blur faz sentido. Mas, ainda assim, está muito fora do que a gente tem no nosso layout. Ou não sei se está fora. Mas, quero dar uma verificada. Como é que eu verifico? Clica lá, deixa selecionado o título. Desce um pouco o scroll. E vai ter aqui, ó. Text Shadow, exatamente com posicionamento. 4PX. Se você quiser, você pode copiar esse Text Shadow, dar um Ctrl C, voltar ali no seu projeto e colocar o Text Shadow de forma direta. O código está bem bom. Mas, o mais importante é você entender o que está acontecendo, caso você tenha que dar suporte aí, né? Deletei o bigode aqui sem querer. Já voltei o bigode. Então, você tem que entender como, ah, putz, quero mudar o eixo X. É o primeiro. O eixo Y é o segundo. O Blur é o terceiro. A cor é o último. Você pode dar uma resumida aqui na cor, caso você queira, né? Você pode deixar só com 3 valores, porque as duplas se repetem do RGB. Top. É isso. Ainda assim, importante, sempre é importante lembrar. É sério. Isso é realmente importante. Beleza? Para usar a pausa dramática, para ver se você pegou o rolê, ó. Se liga só. Não lembro se é no eixo X, eixo Y. Como é que eu posso ver isso? Você vai lá no seu navegador e procura assim, ó. MDN, Mozilla Developer Network. É o MDN. Coloca aqui, ó. Text Shadow, beleza? E dá um Enter. Só isso. Sem medo de ser feliz. O nome da propriedade. Se ele se for propriedade, você vai ter toda a documentação. Ah, Marco, tá em inglês. De vez em quando, você consegue mudar o idioma aqui, ó. De vez em quando, tem aqui a alteração do idioma. Mas ainda assim, não tem? Deixa em inglês, sem problema nenhum. E o que você faz? Joga no Translate. Ou você estuda inglês, porque senão você vai sofrer no futuro. Toma muito cuidado, é muito fácil sofrer, né? Você vai ter que aprender inglês. Tenta traduzir, tenta traduzir palavra por palavrinha. Vai aprendendo com calma. E se tiver um dia muito estressante, joga no Translate mesmo, ó. Copia o código aqui, né? Copia o texto. Ctrl-C. Joga lá no Translate. Ou abre aí no navegador da sua preferência aí. Tanto faz, né? Joga aqui. Vai se rolar. E aí, você lê. E eu prefiro fazer esse sofrimento de copiar e colar. Que aí, pelo menos, estou acompanhando palavrinha por palavrinha e tal. Estou tentando aprender um pouco. Eu evito usar no Chrome. Porque no Chrome traduz tudo de uma vez. E aí, você não estuda nada do inglês. Aqui, querendo ou não, estou vendo, ó. A. Beleza. Tem um A ali. Tem o D. O D. O A. Properties. Onde que é? Ó, Property, Propriedades, beleza. CSS. Já estou estudando um pouco. Praga. Então, é um pouquinho mais interessante. Pelo menos, no meu ponto de vista. Então, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Só a aplicação do Text Shadow. A gente já aplicou. Terminou ali o nosso componente, a parte visual. E vamos ver o que a gente vai fazer no próximo. Então, bora lá pro próximo. E aí, o que a gente vai fazer no próximo. E aí, o que a gente vai fazer no próximo.